Eu começo por cumprimentar o Sr. Reitor, que nos recebe em sua casa, em nossa casa, o Sr. Miguel Taman, Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o Sr. Pedro Galvão, que representa o Departamento de Filosofia, daqui é diretor, o Sr. Barata Moura, e quero saudar todos os convidados, é um número muito restrito, mas que são todos representantes significantes do Universo de Amigos do Sr. Barata Moura, e também saudar todos os muitos que têm a certeza que nos estão a seguir por via eletrónica nesta simples, mas sincera cerimónia. Cumpre-me apresentar, em nome da Comissão Organizadora, que aqui está presente na sua totalidade, os jovens, José Gomes André, Rui Filipe, João Rui Pereira, este livro que acaba de ser publicado e que tem, para já, este aspecto exterior. Este livro leva como subtítulo, homenagem, homenagem a José Barata Moura, e, mais propriamente, se não fôssemos, não quiséssemos ser pedantes, podia ter tido a designação alemã de Festschrift, que significa o livro da festa, ou um livro festivo, com o qual, livro, os amigos, colegas, discípulos, quiseram materializar a grande estima e a profunda admiração intelectual pelo nosso mestre, que é o professor José Barata Moura. Em vez de homenagem, em vez de Festschrift, podia ter sido, mais simplesmente, e também, com grande verdade, liber amicorum, mas há uma tradição de chamar homenagem, portanto, todas estas significações estão aqui implicitamente reunidas. O título do livro foi escolhido consensualmente, mas sob proposta também do seu discípulo, grande amigo, que não pode estar presente, pela limitação do número, José Viriado Sorumã e Marques. Portanto, a ele se deve a sugestão do título do livro, que se chama Nos Horizontes da Razão, e este título procurou sintetizar, sem atrair, o pensamento da José Barata Moura, sobre a natureza da filosofia e do filosofar. Tal como nos ensinou ao longo de muitas décadas, de várias décadas, filosofia e filosofar não devem ser nem separados, nem contrapostos. O que significa que não há filosofia sem o exercício do pensar questionante, interrogante, mas também não há filosofar sem conteúdos sobre os quais se possa exercer criticamente. Portanto, ele, no fundo, nos horizontes da razão, na sua pluralidade, os horizontes aqui no plural, a razão que é o grande, foi sempre o grande tema do pensamento e da escrita do professor Barata Moura, mostra ou quer comprovar a unidade da forma e do conteúdo do subjetivo e do objetivo que pertence à lição que nos deixa para sempre. O livro é composto de duas secções distintas. Uma primeira secção é composta por testemunhos de caráter pessoal, em que colaboraram alguns dos seus amigos, e depois tem uma estrutura académica de várias dezenas de artigos de caráter científico, cujos autores foram certamente livres de propor as temáticas, mas a Comissão Organizadora solicitou que, tanto quanto possível, adequassem os temas propostos às grandes matérias praticadas pelo professor Barata Moura, que são tantas, praticamente ninguém se sentiu coagido a limitar a sua escolha. Diga-se, é bom da verdade, que a esta chamada responderam colegas e alunos do Departamento de Filosofia, mas também de outras universidades portuguesas e alguns colaboradores estrangeiros. O livro estrutura-se em quatro partes. Uma primeira parte é dedicada à obra e pensamento de José Barata Moura, e as restantes partes, no fundo, dão conta de grandes temáticas, de grandes áreas temático-problemáticas. Uma primeira intitula-se Filosofia da Praxis, no fundo, que interpreta e desenvolve temas de filosofia prática ou práxica, também aprendemos consigo a diferença entre prático e práxico. Uma secção seguinte é dedicada à época histórica que envolve Marx e os jovens hegelianos, que intitulamos Marx e os seus amigos, onde está Marx, Feuerbach, Bakunin e muitos outros. E uma última secção, intitulada História da Filosofia, na qual não introduzimos, por sua vez, divisões, que cobre um leque muito amplo que vai desde estudos sobre Platão e Aristóteles até à filosofia contemporânea e, designadamente, a Husserl. É então justo mencionar que, entre todos os que levaram a cabo a realização deste volume, no fundo, que corresponde a um designio do Departamento de Filosofia, os nomes de Filipe Afonso. O Filipe Afonso ofereceu, com todo o gosto, a capa deste livro e a doutora Vera Saldanha, que se encarregou da revisão técnica do volume. É, portanto, com grande satisfação, professor Baratamora, José Baratamora, que lhe deixamos este livro nas suas mãos. Ele reúne admiração e amizade. Como eu falo muitas vezes, por Feuerbach, a cabeça e o coração. Agora, queria-lhe dizer, não tenho um prazo para o ler, não sei quanto tempo vai precisar para o arguir, mas estamos à espera de uma nota. Esperamos, sinceramente, que lhe agrade e, sobretudo, que possa rever-se nele. Muito obrigada. 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 Senhor reitor, meu caro António, senhor professor Baratamora, meu caro Zê, senhor professor Adriana Serrão, minha cara Adriana, Olá, minhas senhoras e meus senhores. É com muito gosto que estou aqui e estou aqui numa perspectiva simplesmente de registro telegráfico, da enorme satisfação que ocasiões como estas nos dão e dão à faculdade. A faculdade é feita de pessoas que pensam, o conjunto das pessoas que pensam altera-se, tem de haver uma continuidade entre as várias gerações de pessoas que pensam, e não há nada que dê mais satisfação intelectual, que o modo como aqueles que vieram depois registam aquilo que aqueles que trabalharam antes fizeram. Esta cerimónia é simplesmente o testemunho dessa continuidade e, portanto, daí a razão da minha satisfação. Meu caro José, muitos parabéns. A faculdade está muito contente. Muito obrigado. Muito bom dia. Agora, até estranho falar sem máscara, porque as aulas têm sido com o rosto de estudo coberto. Bom, eu começo com uma trivialidade. O professor Barata Moura é um professor único e absolutamente insubstituível. Assim, em nome do Departamento de Filosofia, agradeço não só tudo o que fez no plano científico, mas também aquilo que fez, tanto através da sua obra como através da sua atividade cívica, pela percepção pública da filosofia. Embora tenha cultivado a filosofia, segundo padrões académicos muito exigentes, o professor Barata Moura nunca foi um investigador enclausurado numa torre de marfim. Na homenagem que hoje se presta ao professor Barata Moura, a diversidade das contribuições reunidas no volume, nos horizontes da razão, espelha muito bem a amplitude dos seus interesses filosóficos, que foram concretizados numa obra vasta, cuja qualidade tem sido reconhecida não só no nosso país, como também internacionalmente. Nessa obra encontramos um pensamento próprio, motivado por filósofos de primeira grandeza, como Kant, Hegel, Marx e Engels, e também Platão ou Aristóteles, entre outros. É uma obra que, além disso, abrange as mais diversas áreas do pensamento filosófico, abrange a ontologia, a teoria do conhecimento, a axiologia, a filosofia política e também a estética. No campo do trabalho científico do professor Barata Moura, gostava ainda de referir a sua edição e tradução do Anti-During, bem como a sua participação na tradução e edição das obras escolhidas de Marx e Engels. Para o leitor de língua portuguesa, estes livros oferecem a melhor via de acesso ao pensamento marxista em primeira mão. Fui aluno do professor Barata Moura há quase 30 anos, em 1991, e recordo-me distintamente das suas aulas. De certo modo, é como se tivessem sido ontem, às 10 da noite, ou às 8 talvez, se o terminavam às 10, no Amfiteatro 2. Julgo que o meu caso não tem nada de excepcional. As suas aulas residem agora na memória de muitas gerações de alunos da Faculdade de Letras. Foram aulas memoráveis pela paixão, pela erudição, pelo brilho único no discurso e pela gentileza na discussão. Foram aulas dadas por um professor que tem também uma virtude inestimável num professor, que é a paciência. Como diretor de curso da Licenciatura em Filosofia, pude testemunhar recorrentemente o apreço dos nossos alunos pelo professor Barata Moura. Julgo que manteve sempre a melhor relação pedagógica com os alunos. Se não estivéssemos nas circunstâncias estranhas que se têm vivido e que, infelizmente, se vão prolongar, estou certo de que este evento contaria com a presença de uma pequena multidão de alunos das mais diversas idades, bem como de muitos daqueles que beneficiaram da orientação do professor Barata Moura nos seus trabalhos de investigação. Com o passar dos anos, acabei por me tornar colega do professor Barata Moura. Nessa qualidade, muito pessoal, exprimo-lhe a minha gratidão. Nas tarefas de gestão que tenho assumido, foi muito bom ter podido contar, em várias ocasiões, com o seu discernimento sustentado em décadas de experiência. Também com o passar dos anos, as universidades foram mudando, e mudaram muito, em alguns aspectos para melhor, noutros aspectos nem por isso. A burocracia expandiu-se e as pressões de poderes externos têm fomentado uma certa proletarização do trabalho académico. Aqui, a linguagem marxista parece-me perfeitamente apropriada. Com o seu exemplo e apoio, o professor Barata Moura incentivou-nos a resistir a essas tendências. Desejo-lhe saúde e felicidade na continuação da sua vida académica e pessoal. Magnífico reitor, para não nomear cada um dos que aqui estão, refiro emblematicamente, meu querido Padre Serqueira. Mestre, exemplo, cúmplice, companheiro de muitas lutas, esperamos nós em prol da filosofia. O confinamento da pandemia devia restringir-nos o pandemónio das palavras. Por isso, eu agradeço a todos os que me fazem o favor de me manter na lembrança e de me brindar com a sua amizade. Transporte-os a todos no coração. Vivem comigo. Quer nós falemos, quer não falemos. Eu sou um tipo esquisito e é assim que funciono. Bem-ajam. Enfim, é uma usança dos institucionalmente mortos imaginarem que continuam a mandar-nos vivos. E, portanto, como é sabido, eu não queria que se perdesse tempo e gastassem energias com manifestações desta índole. Obrigaram-me, por isso, a um exercício de humildade nos quais eu não sou pródigo e aqui estou com uma gratidão incomensurável porque perdura não apenas pelo objeto que me quiseram dedicar ou que a propósito da minha pessoa ou, se calhar, melhor, do meu magistério quiseram desenvolver exercitando e materializando as suas próprias capacidades digamos, produtivas. E isso, para mim, é talvez o aspecto mais importante do que haver aí uma referência no título ao José Baratamora. poder ter sido ocasião de que, efetivamente, uma produção filosófica em português ou de portugueses encontrasse um espaço mais de divulgação. levo deste evento uma lição a que tenho que continuar a trabalhar para merecer esta homenagem. Muito obrigado. Caro professor José Baratamora, caros colegas, deixem-me primeiro prestar uma homenagem ao trabalho académico do professor Baratamora, ao seu empenhamento político, cívico, a toda a sua atuação ao longo da vida, naturalmente também como reitor da Universidade de Lisboa, mas é uma grande dívida que a Universidade tem para consigo, a sociedade portuguesa, e eu não queria deixar de dizer isso. Queria-lhe também dizer que é a única sessão em que o reitor da Universidade de Lisboa participa nestes tempos de pandemia e não vai participar em mais nenhuma, nem vai deixar que aconteça nenhuma coisa que não seja absolutamente essencial durante a pandemia. E queria desafiá-los a todos para que temos que fazer a festa. Eu acho que a festa começará para lá do meio do ano. Tenho uma convicção, eu sou um otimista e também acho que o mundo se consegue mudar, sempre se consegue mudar e se consegue fazer. E estou convencido que as coisas vão melhorar mais depressa do que as notícias sempre deprimentes sobre a pandemia, sobre as vacinas. Eu tenho que me calar, porque não é dia para falar muito, mas gostava de desafiar a todos para que a festa se faça mais para a frente. queria agradecer também a todos os colegas que se empenharam na produção do livro de homenagem ao José Barata Moura e queria dizer ali ao senhor diretor do departamento de filosofia que tenho todo o gosto, estou assim lá mais para daqui a uns meses, para ir discutir. Eu estava a ouvir-lo e estava a pensar que raio, eu não consegui ser aluno dele. Era difícil também porque eu tinha sido aluno, eu tive o prazer imenso de estar a estudar na Universidade durante o período do 25 de Abril. Imaginam, os mais novos, os mais velhos imaginam melhor, mas os mais novos imaginam o gozo que isso foi. Mas nessa altura era impossível fazer uma coisa que a partir do próximo ano vai ser possível. Espero eu, se isto tudo estiver normal, que é os alunos de engenharia poderem vir aí fazer uma cadeira de filosofia. Eu teria adorado ler o Marx ou o Engel sem ser, na altura ainda era à má fila, porque não haveria sequer a hipótese de falar sobre esses assuntos, mas eu queria responder à provocação ali do Sr. Presidente do Departamento e dizer que adoraria falar convosco sobre a proletarização da profissão e ainda mais sobre a burocratização do nosso trabalho. E dizer-lhes que se há sítio perigoso em relação a esse assunto é na nossa Escola de Engenharia, onde nós ensinamos os nossos alunos a fazer com que o mundo funcione. E a burocracia, em muitos casos, a sensação que temos é que serve para que não funcione. Mas gostava sinceramente de discutir o assunto até porque tem implicações muito interessantes do ponto de vista político sobre a gestão da Universidade e as contradições que resultam discutirmos esse assunto juntamente com outros. De qualquer maneira, fico por aqui, não é adequado demorarmos mais tempo. Dizer-vos que com grande probabilidade a partir de amanhã voltaremos a estar confinados e provavelmente faremos as avaliações na Universidade porque é essa que parece ser essa a decisão que o Governo irá tomar e mais nada e portanto durante o próximo mês assim estaremos esperemos que seja que seja breve e que consigamos terminar com esta com esta desgraça rapidamente. Caro professor, muito, muito obrigado por tudo por tudo o que fez por nós e pela Universidade. Obrigado. Obrigado.